Fala galera no meu canal, é o Vanessa Motovol aqui, começando outro vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje, antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho da educação, vai ficar até dentro de todos os meus vídeos, rapaziada, é, naquela eu falei, nos meus vídeos, alguns vídeos, falei sobre o, é mesmo, é, o capacete, não é isso, ok, agora eu vou falar, é, porque eu escolhi comprar o capacete LS2, ou em vez, é, em vez de ter comprado outros capacetes, entendeu, que tem outros capacetes bons aí, por qual foi a escolha que eu quis comprar o LS2, ele tá aqui, ó, tirei ele aqui da capa, pra vocês verem, então, família, igual eu tava dizendo, isso você já disse, porque eu quis comprar o capacete LS2, família, porque o capacete LS2, ó, ele é, vou falar algumas partes aqui, por qual eu quis comprar, porque, família, ó, vocês podem ver por aqui, ó, a parte dele, é um acabamento bom, ó, família, isso daí também tem isso aqui, ó, família, esse capacete, eles são, bom, pra gravar, família, aqui, ó, não passa nenhum, pra gravar, eu comprei exatamente nisso, porque, como eu quero, até a gente tá começando a abrir aí, vou começar a fazer os motovol pra vocês, quando comprar a câmera, e aí, já comprei, por conta disso, então, família, gostei também, ó, a narinheira dele, ó, narinheira boa, então, família, a única parte que eu comprei o capacete foi essas partes, por conta do acabamento dele aqui por dentro, ó, vocês podem ver, ó, não passa nenhum vento, então, família, eu sempre quis comprar um capacete, um capacete, aí eu tava mexendo na internet, aí, vi o capacete, aí eu fui pesquisar, pesquisar sobre ele, e vi que era um capacete bom, entendeu, por conta de segurança também, eu comprei, não foi só por conta disso, foi por segurança, é, vi que é um capacete bem resistível, também vem várias coisas nele aí, e também por conta de um capacete bonito, né, não é desse, merecendo os outros, não, os outros também são, mas é porque eu sempre quis comprar um capacete desse mesmo, ele foi um sonho comprar ele, aí eu consegui realizar, então, família, o vídeo é esse, espero que vocês gostem, vocês fiquem com Deus, Deus abençoe, e falem, deixem aí no comentário com os vídeos que vocês querem, se vocês estão gostando do vídeo, eu vou estar de hoje nos comentários aí, então, família, tamo junto, é.